Amigo 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 Beato dos portos das primas, prisioneiro Dos almos que se inspiram, luz e cancioneiro Das plagas que te adora o povo brasileiro Onde os anais procuram mais a brisa atrás Tua canção Azulão Azulão Desprendes tuas asas na humildão E colhe tuas asas na canção Onde é bom voar Ancião Tu és o anjo novo da canção Tesouro do meu povo, promissão A luz de Oxalá Beato dos portos das primas, prisioneiro Dos almos que se inspiram, luz e cancioneiro Das plagas que te adora o povo brasileiro Onde os anais procuram mais a brisa atrás Tua canção Onde os anais procuram mais a brisa atrás Noite a beira mar Homens vêm montar Centauros de silicone Por cem reais Nalgum hotel Ou sob o céu do mirante Leme, leme, marimbais Forte posto seis É pura pulsão de morte Morte, morte Noite a beira mar Noite a beira mar Carros vão passar Por vigilantes sereias Uns vão seguir Sem escutar Com algodão nos ouvidos Outros vêm morrer Vêm se afogar No mar de Copacabana E eu vou me equilibrando Andando 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 Na conta do meu desejo E quando Quando a noite avançar No fundo do mar Os mortos matam sua sede Sede, sede E quando a noite avançar E quando a noite avançar Quando a noite avançar No fundo do mar Os mortos matam sua sede Sede, sede Sede Sede